No tag de volta galera, venho trazendo então agora os melhores momentos entre Grêmio e Juventude Mas antes manos, quero que vocês estejam baixando o melhor aplicativo de futebol, que é o OneFootball Isso mesmo, o link vai estar aqui na descrição, o aplicativo onde vocês conseguem ver tudo, inclusive sobre o jogo que aconteceu agora, agora mesmo Grêmio e Juventude 3x0, eu consigo ver tudo o que rolou na partida, lance a lance, as escalações e tudo mais Cara, é incrível, e também vocês conseguem ver notícias do mundo da bola Então, mano, não deixa de baixar, tá aí o link na descrição, beleza? Então bora pro vídeo, vamos que vamos ver os melhores momentos, Grêmio 3x0, teve até pêlote perdido Aí, gol do Pepe Ele não estava impedido, Pepe, mano Cara, Pepe tem que ser titular do Grêmio, isso eu já falei várias vezes, o cara joga muita bola, mano Aí o pêlote, Diego Souza, calculista, frio, o batedor E gol do Monstro, Diego Souza No meio do gol Do jeito que sabe, né? Aí, quase o gol do Thiago Neves, infelizmente ele errou ali Cara, o Grêmio era pra ter medido mais gol ainda Foi por muito pouco que o Grêmio não meteu mais, hein? E o Alisson isolou, velho, além do pêlote que ele perdeu O Alisson tá muito mal, eu acho que o Pepe tem que ser no lugar dele, velho Aí defesaço do Vanderlei Vai tá bola E aí o Luciano fez Não mostraram aí nesse vídeo o lance do Pepe, não, do Alisson errando o pêlote Mas ele errou um pêlote também O goleiro defendeu, na verdade Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Vai ter mais vídeos ainda hoje Então, conto com o apoio de vocês, beleza? Um forte abraço Comenta aí também O que vocês acharam desse jogo Se o Grêmio tem chance de ganhar mais títulos esse ano Mais títulos, não, ganha algum título Porque não ganhou o título ainda Mas é nóis Falou, abraço Fui!